Não é isso? É, exato. Mentira, você se lembra cada vez que o meu irmão, ele tomou bomba lá na escola, na barilha não, ele foi em campanha. Aí meu pai deu um castigo pra ele de descascar um paiol de milho. Você lembra disso? Lembro. Aí, interessante, ele que teve o problema dele lá, ele acabou sobrando pra mim. Ah, você pagou o pacto. Paguei o pacto. Aí meu pai me colocou com ele pra ajudá-lo a descascar. Ah, meu Deus. E eu sempre tive esse problema de rinite, né? Ah. Então, tanto é que quando... Eu sempre tô colocando... Tudo bem aquele pó. É, e eu... É uma indicação até, né? Eu gosto muito de falar dela, mas até evito de falar, porque na verdade eu tenho uma indicação às vezes dificultada pela rinite. Sei, entendo. Né? Pois é. Mas é mulher milho não é brinquedo. É. O que aconteceu, Doutor Nadito? Ah, é. Aí, de repente, eu estava aí lá, naquele prego lá e eu tacava o milho lá e puxava aquele negócio. Nossa, que lindo. Enfim, tudo no meu nariz. É, ainda não entendo. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Taquei fogo no paiu, no comigo e tudo. Meu Deus. Sabe onde que eu fui esconder? O primeiro lugar que eu ia, quando eu fazia travessuras, na Calatina. Ah, é. É. Isso que a gente vai na cama, né? Esconderijo. Esconderijo. Meu Deus. Senhor Deus. Eu sou. E daí? Eu sou o Zé Ficobrado? Ué, eu não lembro mais, porque meu pai é... são tantas... Tantas travessas. Tantas costas que eu tomei, que eu nem lembro se eu pensaria o meu pai. Não lembro. Dessa eu não lembro. Meu Deus. Essa aí passou em branco. É. Deve mandar um susto. Foi tanto, né? Meu Deus. Já penso. Teve um outro dia também que eu lembrei do... Tem relação com o milho. Que minha mãe... Ela estava brava comigo. Sei. Eu não lembro mais o motivo, que faz tanto tempo. É. Aí, eu estava lá no palo de milho. Sei. De repente, minha mãe me chama lá. Eu estava lá e não quero sair do palo. Sei. Aí ela começa a pegar milho, espirro de milho e tacar em mim. Ah. Aí eu ficava meio debatendo comigo e tal. Chorando, né? Eu estava chorando. Daí ela achava que eu estava rindo. Aí começou a tacar mais milho, né? Eu vi que ele morreu na hora. Meu Deus. E espirro de milho grande, né? Nossa, então é pior. Sabe o que eu fiz? Sim. Eu pulei em cima dela, pulei e saí correndo e pulei em cima dela. Meu Deus. Mas essa é uma das lembranças que eu tenho. Não. Não dúo da lembrança, né? Que eu tenho na... Obrigado.